Boa noite. Boa noite. Eu costumo dizer que muitos de nós têm a sorte de encontrar um grande amor na vida. Este fato é precisamente aceitadito. O fato de nós encontrarmos o amor da nossa vida, ele está cá ou não. Tras vós, letra e música de Nelga de Nia, o silêncio das palavras. Por favor. Não falas para meus olhos. Não digas para o mundo não saber que o nosso quer. É mais forte que a palavra amor. Olhe-me nos olhos para só eu entender. O que é o mundo é talvez o mundo é o meu olhar e vai com sede com sura no mar. e vai o mundo louco tão longe e tão perto do outro e vai 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 para enfrentar tudo e todos e deixar vencer o amor. Não falo, olha-me nos olhos, não digas para o mundo não saber que eu não se creio. É mais forte que a palavra, amor, abre-me nos olhos, no coração e no coração de Deus. Meu amor, meu amor, meu amor. Aplausos 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 Aplausos